Hoje nós vamos estar falando um pouquinho sobre a alimentação dessa placa aqui, que é o modelo POP Plus da PPA. Essa placa pode ser alimentada tanto em 127 como em 220 volts, então ela recebe essa tensão de 127 ou 220 volts. Nesses dois bornes aqui, que são os bornes de ligação, de alimentação dessa placa. Percebe que nós temos aqui o born indicado como R e S, e aqui no meio nós temos o símbolo de tensão alternada. Então a alimentação dessa placa é feita através desses dois bornes aqui, que como eu disse para vocês, dependendo da configuração nós podemos estar alimentando ela tanto em 127 como em 220 volts. Ela vem com esse jumperzinho aqui, que serve para a gente fazer a configuração da alimentação dela para 127 ou 220 volts. Aqui nós temos esses três pininhos, como vocês podem ver, temos um pino central e dois pinos laterais aqui, indicado como 127 volts e 220 volts. Então se eu tenho a minha rede lá em casa for em 127 volts, para mim fazer a configuração para estar alimentando essa placa na tensão de 127 volts, eu vou pegar esse jumper aqui e vou estar posicionando esse jumper, deixa a gente posicionar aqui para vocês verem, entre o pino central e o pino lateral aqui indicado como 127 volts. Como a gente está fazendo aqui, feito isso, feito isso, a minha placa está configurada para receber a tensão de 127 volts, nesses dois bornes aqui indicado como R e S. Agora se a minha rede for em 220 volts, aí eu vou estar configurando a minha placa para receber essa tensão de 220 volts, vou estar posicionando esse jumper entre o pino central e o pino aqui indicado como 220 volts. Se a gente posicionar aqui para vocês verem, então agora, nessa posição, a minha placa está configurada para receber uma tensão de 220 volts, através desses dois bornes aqui, R e S. Como a nossa rede aqui é em 220 volts, nós vamos manter o jumper aqui entre o pino central e o pino indicado como 220 volts, vamos estar alimentando ela nessa tensão de 220 volts, vamos estar mostrando isso aí para vocês na prática. Então aqui a gente já fez a ligação, a alimentação da nossa placa, como ela está configurada aqui para 220 volts, nós ligamos fase e fase nos bornes R e S. Vamos ligar aqui o nosso disjuntor, percebe que a nossa placa já foi alimentada aí nessa tensão de 220 volts. Então é mais um vídeo rápido, é um vídeo bem simples, mas eu espero ter ajudado vocês. Curta, compartilhe, deixe seu like. Se inscreva também no canal para você que ainda não é inscrito.